O que é a gente que não dá papai? O ira não dá papai 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 Nenhum nem milagre, nem plumas Nem o desesperado Chega de amor, vai brincar Se perdeu no mar, no sol, no céu, no oceano Tudo nem pra rezar um sec É tudo e nada, quase tudo Tudo nem pra rezar um sec Tudo que morde a gente, tudo absolutamente Tudo nem pra rezar um sec Se encontra no futuro Tudo nem pra rezar um sec Um dia só de arte no escuro A violeta é uma cor Tão rara que talvez o cara nem tenha De buscar a cor no mundo Não acho ouro A violeta é uma cor Que vê cara, só vê cara Tem a cheia entre nós dois